Meu nome é Jorge Saldanha, sou técnico de som direto. Eu já fiz 80 longa-metragens e eu comecei fazendo som quando meu pai, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, comprou um gravador ainda de rolo, de microfone, a válvula. E foi quando eu comecei a me fascinar pelo mundo do som, pela sonoridade do mundo. A função principal do técnico de som em cinema é você extrair os diálogos da forma mais pura possível. Isso não quer dizer que você também não se aproveite das situações em que você se encontra e grave ambientes, ambientações, vozerios, situações da natureza que venham a colaborar com o drama. Toda função no cinema, toda profissão em cinema é em função do drama. Tudo que nós fazemos em cinema é em função do drama. E o som colabora? Não. Ok, com 100%. Também, para a edição, é fundamental que você consiga gravar o silêncio. Mas o silêncio não existe, porque alguma coisa sempre está acontecendo. É um vento que sopra, um carro que passa, uma criança que chora. São coisas que, se vierem a colaborar para o drama, é fundamental que o técnico de som esteja atento. Hoje em dia, os equipamentos utilizados são equipamentos multipistas. Isso quer dizer o quê? Que você tem entre seis a dez pistas que você pode gravar. Cada ator separadamente, preparando para a finalização. Eu trabalho atualmente com o equipamento da Atom, o chamado Cantar X, Cantar X2, que é um equipamento de ponta, e é feito para cinema. É um damnero! É um eu vermelho. É um detalhe. É um aqui.